Nossa comunhão, no prazer de conquistar, falácios de riqueza Como um exército isso vai passar, e por isso me vestida estou E a minha porta se exaltar, o amor vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra, te roubar em meio às tentações É mais que estratégia, posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra, te roubar em meio às tentações É mais que estratégia, posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim